Atualizou. Dessa vez o Serasa Score. Tá valendo a pena ou não dentro dos bancos? É sobre isso que eu vou estar te falando nesse vídeo. Afinal de contas, você já me viu falando aqui sobre o rating em vários momentos. Porém, muitos relatos estão chegando até o nosso Instagram, onde vocês estão perguntando Caramba, Val, eu fui até o banco, conversei com o gerente e o gerente me disse que está usando, está consultando o Serasa. Então, como é que isso funciona? É sobre isso que eu vou estar te falando nesse vídeo. Já chega aqui curtindo esse vídeo e se inscreva no canal, porque toda semana eu trago várias novidades aqui para você, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui em cima também o nosso Insta, para que você possa nos adicionar e acompanhar também os stories que todo dia eu estou gravando. Mas vamos lá, o que está acontecendo então esse ano? Eu vou te explicar, tá? Detalhe, pessoal. O Serasa, a grande finalidade, o grande objetivo do Serasa é um só. é identificar quem são aquelas pessoas que têm ou não restrição bancária. Então, por exemplo, se eu estivesse na sua frente agora e te perguntasse, você tem restrição? Isso é uma pergunta fechada. Você teria que me responder ou sim ou não. Não tem como você me falar assim, ah, Val, não sei, eu já tive no passado, então eu vou ter restrição. Não, a pergunta é direta. Você tem restrição? Sim ou não? Então, veja, dentro dos bancos é a mesma coisa, independente de qual banco você vá. Seja Itaú, Bradesco, Santander, qualquer tipo de banco, ele vai ter a mesma análise. Quando você vai até uma agência bancária, no momento em que você for conversar com o gerente, você abriu a sua conta e você vai solicitar um crédito ou um cartão de crédito, ou até mesmo o financiamento de uma casa, o banco vai utilizar o Serasa para consultar essa informação. Ou seja, é uma pergunta fechada. Você tem restrição? Sim ou não? Para o banco ter a certeza de que você não tem essa restrição ou de que você tem uma restrição, o que é que o gerente do banco vai fazer? Ele vai acessar o sistema e ele vai consultar dentro do próprio sistema do banco se você tem essa restrição ou não. E aí tem um parênteses. Alguns bancos, a grande maioria inclusive dos bancos privados, eles utilizam o birô do Serasa para fazer essa consulta apenas se você tem essa restrição. Ou seja, eles consultam de uma maneira bem direta. Olha, o doutor João, por exemplo. O João veio aqui no banco pedir um crédito. Eu quero saber se o João tem restrição. Ele vai lá, acessa no site do banco e verifica se dentro do birô do Serasa, João tem restrição. Sim ou não? Se o João tem restrição, o que acontece? É feito ali uma análise para identificar qual é essa restrição que o João tem. Simples assim, ok? Se o João não tem restrição, tudo bem. O pedido é passado ali para uma outra fase da análise do crédito. Acontece que muitos de vocês falam assim, poxa Val, mas o meu score do Serasa está com 900 pontos. Ah, eu tenho só 300 pontos do Serasa. E aí, nesse caso? Aí, a grande pergunta que eu faço para você, que está aí do outro lado, é o seguinte. Alguma vez na sua vida, você foi até o banco, entrou, abriu a sua conta e no momento de pedir um cartão de crédito ou de pedir um empréstimo, o gerente te perguntou assim, meu amigo, minha amiga, quantos pontos do score do Serasa você tem? Eu tenho certeza que isso nunca aconteceu, não é verdade? E o motivo é bem simples. É que os bancos, eles não utilizam o score do Serasa. Ou seja, perceba que eu estou falando de duas coisas completamente diferentes. Uma é você identificar se tem restrição ou não. Para isso, você pode utilizar o Serasa, você pode utilizar o SPC, você pode utilizar o Boa Vista e todos esses são birôs de crédito. Outra coisa é você identificar qual é a pontuação desse cliente. E é esse lado direito aqui que os bancos não utilizam. Ou seja, os bancos, eles não vão precisar saber quantos pontos do score do Serasa você tem. Essa informação, ela não serve para absolutamente nada dentro dos bancos. Isso eu te digo com grande certeza, porque como eu te falei, cara, eu trabalho em banco desde 2007. São muitos anos trabalhando nesse setor. Então, eu posso te garantir essa informação. Ok, Val, mas por que então que essa informação é tão importante para mim? Tenho certeza que você está se perguntando aí agora e eu vou te explicar. O fato é que quando eu estou nos locais e converso com as pessoas, todas elas, a grande maioria, elas sabem quantos pontos do Serasa elas têm. Se eu te perguntasse, por exemplo, assim, quantos pontos do Serasa você tem hoje? Com certeza, você vai saber qual é a sua pontuação. Só que a grande questão é que se os bancos não utilizam dessa pontuação, por que essa informação é tão importante para você? Então, é por esse motivo que eu faço questão de trazer aqui na internet a importância do rating, o rating bancário. O que é o rating bancário, Val? É a metodologia, é a forma no qual todas as instituições financeiras elas fazem a sua avaliação. Então, é através do rating bancário que o gerente, ele identifica se ele vai liberar para você o cartão de crédito, o financiamento, a compra do carro, o consórcio, enfim. Todas as suas solicitações, elas passam pelo rating. Eu poderia falar aqui durante mais de 30 minutos sobre o rating, mas eu vou fazer melhor, tá? Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo, aonde você pode ir lá no link, clicar, e você vai assistir a aula, onde eu explico o passo a passo sobre o rating, o que é, eu mostro qual é o seu rating, ou o que você precisa fazer para ter o seu nome destravado nos bancos. O que é essa destrava nos bancos, Val? É você sair desse rating de reprovação e ter um rating de aprovação. Afinal de contas, é essa metodologia que todos os bancos utilizam. Inclusive, me permita te contar um detalhe aqui, tá? Eu recentemente encontrei um cliente no qual ele falou uma coisa muito curiosa. Ele disse, Val, eu fiz um consórcio no Bradesco, e no momento de contemplar o consórcio, o gerente me disse que eu não podia usar a minha carta de crédito, porque o meu rating, ele não estava com aprovação. E esse mesmo cliente me disse, poxa, Val, eu tenho tudo do banco, eu tenho inclusive 900 e poucos pontos do Serasa, por que que isso acontece? E eu acho que essa história, ela é muito relevante para que você consiga entender como funciona isso. Perceba que é um cliente muito bom do banco, esse cliente não tinha restrição financeira, esse cliente, ele utilizava os bancos, o Bradesco no caso, inclusive para receber o seu salário. Em algum momento, ele fez o consórcio daquele banco. Quando você faz o consórcio, você não está comprando o veículo, você está adquirindo uma carta de crédito. O consórcio pode ser tanto para imóveis, comprar casa, apartamento, ou até mesmo um consórcio para compra de veículo. No caso do Felipe, ele fez uma carta de crédito, que é o consórcio, para compra de veículo. E ali ele vinha pagando as suas prestações. Ele deu o lance, foi contemplado nesse consórcio, só que no momento dele receber a carta, ou seja, no momento do banco pagar o carro que ele queria comprar, o banco rodou uma avaliação e falou, Felipe, você ainda não pode comprar esse carro, porque você não tem um rating mínimo de aprovação. E ele ficou super insatisfeito, falando, caramba, Val, e aí nesse caso, o que é que eu faço, cara? Eu estou totalmente impedido de comprar meu carro, porque eu estou com um rating de reprovação. E ali, conversando com ele, eu disse, cara, isso acontece com todas as pessoas. É muito comum a pessoa estar com o nome travado, e ela não sabe o porquê, não sabe o que deve fazer. E ali, ele acessou passo a passo e conseguiu identificar que ele estava com a letra D vinculado no nome dele. A letra D, dentro do algoritmo do rating, é a letra onde todos nós, a maioria dos brasileiros, tem essa nota vinculada ao seu cadastro. A letra D é um rating de reprovação. O que é que você precisa fazer? Sair desse rating e aumentar para a letra A, B ou C. Eu sei que você ainda não sabe exatamente o que é isso, então vai lá no link que eu te falei aqui na descrição, que você vai ter uma visão muito melhor com relação a isso. Agora, resumindo aqui, para ficar claro para você de uma vez por todas, qual é a atualização que aconteceu então, Val? Antigamente, o banco, ele somente usava o SPC para conseguir identificar se a pessoa tinha ou não restrição. O que está acontecendo agora esse ano? As instituições financeiras estão consultando o SPC, ou o Serasa, ou até mesmo o Boa Vista, para conseguir identificar se você tem restrição ou não. Contudo, os bancos ainda continuam avaliando através do rating, que não tem vínculo nenhum com a questão do score do Serasa. Eu espero que você tenha aprendido isso de uma vez por todas. Inclusive, fala para mim aqui na descrição, só para que eu possa ter certeza do que eu estou te dizendo. Qual é hoje o seu rating? Você sabe dizer qual é a letra que está vinculada ao seu nome? Escreve aqui nos comentários, por favor. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que está precisando saber essa informação. Dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que vai ser interessante para você, tá?